Bom, estamos a caminho aqui da Marpelá, né? Mearata Marpelá, que é onde estão enterrados Abram, Isaac, Akol, Esav, a cabeça do Esav, a cabeça do Esav está lá. E as matriarcas também. Então, nós estamos indo em direção à região, né? Que, enfim, é uma região um pouquinho complicada, mas nessa época eles liberam a gente para poder. O ônibus é blindado. O ônibus é totalmente blindado. E vocês podem perceber aqui, vou fazer disfarçadamente, o motorista, ele anda armado, né? Vocês sabem que ele está armado. Daqui a pouco vai ter luz. É, é, é. Enfim, é isso. A Mearata Marpelá, está escrito na Torá, que Abraham comprou de Efron e pagou um... No começo, o Efron, como o Abraham, era muito conhecido no mundo, já era uma personalidade, ele estava procurando um lugar para enterrar Sará. E ele sabia dessa caverna, que se chama Mearata Marpelá, que a espiritualidade dela é muito grande. Então, ele chegou para... Ele falou para o Efron que ele queria comprar, pagar o preço, e o Efron falou, não, tudo bem. Você é uma pessoa muito digna, muito conhecida no mundo. Você escolhe o que... O que você acha? Na, Aga, você pode me ouvir? Nós estamos em Rio de Janeiro, de uma vez mais recentes que nós estamos aqui, nós estamos em Brasileira. Então, nós queríamos perguntar a você como é que está naoge na caixa que chega até Hebron, talvez você diga quantos milhares. Tem algum problema, os motoristas que vêm por aqui, os árabes, não têm carteira de motorista. Então, eu me interagino, ok? O que mais? Nós fazemos muito, há muito tempo para dizer que você ouve essa pergunta. Você pode dizer também em inglês, também em árabes, que todos sabem. Então, há muitos alunos. Ele falou que tem muitos desastres de carro aqui. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Eles jogam bagbukim? Como é bagbukim, Aroud? É garrafas de vidro nas... 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 Calma, calma. Deixa eu ver. Ele vai dar uma entrada de amor. Aqui é o posto de segurança, né? Que a gente pode passar, né? Eu acho que a gente vê mais quando tá entrando. É... É... Tá saindo, não tem problema. É... Olha esse muro aqui, de segurança, né? Um muro grande esse, né? É... 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 Que que se, senão o bicho pega. Você vê com o muro inclinadinho, né? Pra se... Com o tiro, né? Pra... Então aqui a gente lê Buxetion, Betar Elit Bet Shemesh São as cidades judaicas Família Ninjago mora aqui Ah é? Mais muros de segurança A caixa d'água A israelense é branca A árabe é preta De borracha Aqui é frata É frata É frata A gente vê essas vãs aqui amarelinhas Estou falando que aqui eu entro logo numa Nós vamos chegar aqui numa cidade Cidade árabe Vocês podem ver aqui Que o... Perí por osso A gente tá chegando no lugar que o motorista falou Que houve um atentado duas semanas atrás Ele pediu pra ligar o... A máquina A maquininha Cozou aqui-me em Malam A maquininha Não é z'igabua Há vanim a guiotim a... Coa... Está falando... lados desse lado aqui e do outro lado se jogam pedras nesse pedaço aqui as vezes o exército israelense botam três jipes para tomar conta aqui esse lugar que tem as pessoas aqui foi o lugar que houve atentado aqui onde está essa coisa encontraram o carro que saiu aqui tem uma não sei se deu para filmar onde que foi o atentar isso talvez não ia ter em barato durante esse tempo mas eles disseram que havia têunas depois de algumas horas isso não é têunas, isso é o vene mas a militar dizia que 24 horas que isso havia têunas então eles tentaram dissimular eles tentaram dissimular eles tentaram dissimular em volta em volta caizares árabes durante o projeto você vai ver como falei antes a Mearata Machpelah, o lugar que está enterrado é o primeiro homem Adama Rishon Javá Abraham Abinu Sará Chak Iritká Yaakov Ileá Rachel está enterrada foi enterrada no caminho Kiryat Arba se chama Kiryat Arba por causa desses quatro casais que estão enterrados neste lugar e Abraham vindo sabendo que Adama Rishon foi enterrada aqui nessa Mearata nessa caverna ele também ele pagou o preço que tinha que pagar como foi pedido por Javá para ter a Mearata como um lugar de um lugar de bem enterrado quando a gente está e nós saem para o vestir orer o esta vera o está vendo que as pessoas andando na rua tranquilamente não é uma coisa normal não é isso acontece por anos Eu amo isso, eu sei que minha família não é para mim, mas como segurança implementada em todos os lugares, as pessoas estão circulando com segurança. Eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso. Eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso. Eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso. Eu amo isso, eu amo isso. 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 Eu amo. Eu amo isso. Eu amo isso. Dentro da Mearata Martelar Onde geralmente durante o ano Podemos chegar aqui Os judeus podem chegar aqui normalmente Não tem problema nenhum Podem visitar onde estão enterrados Abraham, Farah Jacob e A Mas em lugar onde estão enterrados Ishak e Lifká E a gente vai entrar mais tarde É uma mesquita durante o ano Amém Durante esse tempo O Hiroshanay é um Kipuru Pukot Aqui é o Lama Yakova Entra lá Lama Yakova O Araúdo chegava em Lama Yakova Onde está Yakova vindo Aqui é o Lama Yakova vindo Fala que ele pede para ser enterrado Na Mearata Martelar Que está escrito na Torá Que ele fala que Abraham Kavino comprou o campo Todo o campo do Efron Como eu já tinha explicado na viagem Entendeu? E lá está escrito também Kavru et Sara Sim A Kavuká A Arifká Leá Lama Yakova vindo É Tá vendo? As pessoas agora estão falando Vem cá ver onde está a Leá Falam que mais ou menos está a Leá Tá aqui ó As mulheres estão aqui Vem Vem Léa e Menos Vem cá Tá vendo aqui? Estou Aqui as senhoras Estão em frente Onde Léa e Menos Está enterrado Arouldo Olha pra cá Como você se sente aqui Arouldo? Olha o bravo Como você se sente aqui? Fial né Você vê que aí que tudo começou Não é? É Você vê que a Brana fez o maior resto do que teve Chegou Estava com a esposa Faleceu no meio do caminho E aí Pedei enterrar em qualquer lugar Pô Vou carregar Trouxe até aqui Vou carregar E o que aquele lugar que precisava seguir Chegou lá e falou Tem uma esposa que faleceu Tem que enterrar ela Pediu pra comprar ela no plano E aí ele pagou Tinha que pagar E aí a gente tem isso até hoje Aqui é onde estão nossos patriarcas A gente sabe de onde a gente veio Olha e agora Aqui é a Sara Ali é da Sara Vamos ver A Sara aqui Paraímeno Está vendo? Agora o Haroldo agora está na porta que está sempre fechada É um momento muito especial É um grande escuto que a gente tem agora de entrar nesse lugar que está Arifká E Ráquerifká Durante todo o ano é uma mesquita Haroldo Aqui Aqui é a descida pra Miará que está fechada Está bem Mas dá pra descer normalmente? Não Não dá Quem desceu lá não pode Ah é? Esse menor aqui está fazendo uma palestra Pode até comprar De repente a A cita dele Ele explica tudinho sobre a mesa chifrando Aqui é a saca Aqui é a saca Aqui é a saca A saca vira Esse lado aqui é a saca Esse lado aqui é a saca Ele cai mesmo E aí O que aconteceu? Aqui é a saca O que aconteceu? Aqui é a saca Sobre a mesa É uma das pessoas mais antigas que tem que ficaram de pé, todo prédio tem uns dois morros, não é mesmo? Aqui é a entrada da caverna que está fechada, e essa caverna ela desce, aqui é só o topo, o prédio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui esses patriarcas também são patriarcas dos árabes, porque Ismael, né? Tudo de Abrão também, então eles respeitam. Então aqui a mesquita deles. O que é isso? 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 Estamos saindo da região da Meará, de dentro, né? Na verdade a caverna fica lá embaixo. Aqui foi um prédio construído por David Amélia, rei David. Ele que construiu, fez em cima, né? Esse complexo, né? Esse complexo todo onde, né? E aqui a gente, a festa aqui fora tá continuando. Estamos descendo aqui, na tumba do general Avner Beineira. As pessoas acendem velas também. Bom dia! E aí, gente. Obrigado. O profeta Samuel fala, saibam... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos dentro da Soká em Febron. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL